Passi no seu fim, divigi sua vida Pra ver se tu tá bem Vi que tava acompanhando Beijo do Trabouca Foi aí que eu vi E Anitta Te esqueci É a primeira vez que vejo seus histórios Ai gente Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus histórios E nunca aprendo Te esqueci de ver Acorda Tu me declara Sua E se lazer As quatro da manhã Hora da recaída Passi no seu fim, divigi sua vida Pra ver se tu tá feliz Beijo do Trabouca Foi aí que eu vi Fala pra ele Fala pra ela Te esqueci É a primeira vez que vejo seus histórios Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus histórios E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus histórios É a primeira vez que vejo seus histórios É a primeira vez que vejo seus histórios E não tá doendo É a primeira vez que vejo seus histórios É a primeira vez que vejo seus histórios É a primeira vez que vejo seus histórios Se fala mal Mas depois se me liga Porque na cama ninguém faz o melhor Apago meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Porque sua boca chega e o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal Mas depois se me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apago meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Que sua boca chega e o coração chama de medo Eu sou o erro que dá certo A raiva que Se quer Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que Se quer Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Tem alguém solteiro aí hoje Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Apenavios cairia perfeito Pra mim Lá Lá Mais um impelido que o cheiro De geral na casa toda E do coração me esqueci E do supermercado comprar Mais um material de limpeza Limpa sujeira não limpa amor Não limpa amor Não limpa o amor, não limpa o amor Só quem tá bebendo, bota o copo pra cima que eu quero ver Só quem tá tomando uma, eu quero é cachaça Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E a ânsia é ser passageiro Doava em navios, cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama, faz o impelido de um cheiro Mas o material que limpeza, limpa sujeira, não limpa o amor Lavei a roupa de cama, faz o impelido de um cheiro Tá entranhado em mim, de geral na casa toda E no supermercado comprar um beijo, de onde que o meu acabou Mas o material que limpeza, limpa a sujeira, não limpa o amor Não limpa o amor Que delícia! Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia ir saber melhor O melhor bar que essa cidade tem Sou meio por acaso Eu conheci alguém, mas não vou te prender Meu amigo, vai cantar assim pra mim, ó O erro não dá Eu que ainda sou de outra pessoa A falha nesse relacionamento A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não desistir A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim Fala pra ele! A pior parte vai ser minha por não desistir Como você poderia ir saber melhor Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha nesse relacionamento Foi um ser de outra A parte dessa culpa é dela Alô Andrade, tá longe Tamo junto gravando tudo, chupeta A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não desistir Muito bom! Andrade, tá longe, gravando tudo Priscila Senna Quero que tudo se jogue Lança as mãos no mesmo volante Em direção Em direção Em direção A lua Pega tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Do texto do que eu procurei Mas olha nós As vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Vamos beber Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrindo Mas também Granito vai cantar Senhor Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Endereço Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Do texto do texto do que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dia Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Nós também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Do mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Cês tão bebendo Cês tão bebendo Eu adoro essa música A lua Aleman prefeito João Bosco Lacerda Aquele abraço Pra você Agradecimentos A Carlos Andrade Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel E acalma Meus desejos E me leva Até o céu Surreal Que bom demais Tô aqui toda vez E Anitta A gente faz amor Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel E acalma A gente faz amor A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo Feche os olhos Vamos beber Vamos tomar um hoje Volta em casa Volta em casa Tinha um casal No lado Tinha um casal Tinha um casal Tinha um casal Tinha um casal E tô com a sensação de que escolhi errado Por quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro, todo casal Que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz Beija de língua, a gente só briga, briga, briga Briga, briga E tô com a sensação de que escolhi errado Por quanto mais eu saio e conheço gente Só fica mais claro Que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz Beija de língua, a gente só briga, briga, briga Briga, briga Ontem saímos de novo E você emburrada, com a cara fechada Tinha um casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dos tristes, que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua A gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua A gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Sente bem todo mundo feliz Venu e eu 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 Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou se não quer nada certo Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu devolvera, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa Alguém vai levar, decide logo aí por pra comorna Serve de praxar, se cê não quiser Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Tome granito, chupeta Muito bom Vamos de mais uma Vai que é a Priscila Sena Linda, obrigada, meu amor Vá! 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 Sem você já não dormo Nem se voar Sonho é viver Granito! E tudo que eu quero Tudo que eu amo Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Vivir meu roteiro Sou você Yeah Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Procurei Encontrei Meu amor Minha cara à metade Me intriguei Te mostrei Eu sou a minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procurei entender Por que Sem você já não dormo Nem se voar Sonho é viver Sonho é viver Todo dia eu quero Todo dia espero Só você Só você Vai valer a pena Posso pegar o daqui? Obrigada, meu amor Só você Só você E eu Uh, uh Uh, uh Muito bom Seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desiste de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Quem é o louco Entre nós Eu te disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora eu tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco 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 Entre nós Não há amor para mim não Você estava mentindo Diga logo Diga logo que não Que não gostou Que não gostou De mim Não se chamou Por mim Quais as armas Quais as armas Que encontra Pra fazer Seus encantos Derramar Seu amor Em mim Mas não Gostou De mim Não se chamou Não se chamou Não se chamou Diferente Frisca de amor Não se chamou Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me forje, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Mas não gostou Não sei Me fere, me risca de amor Me forje, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me forje, não me alimenta Não sabe que já Um dor A glória do sol Fere, me risca de amor Chupeta, muito bom Andrade da luz Grava no tudo Seu olhar Sempre está muito longe Tem um lugar Que se chama Solidão Chego a pensar E você se esconde Na minha paixão Sempre a voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Granito vai cantar Você deve estar Com medo de E se o amor Por mim acabou Uma selfie Sempre me faço Nada sentiu Na hora Na hora De amar No horizonte Igual você Se escondeu Não sei por que O amor Era tão grande Ficando assim Quem conhece Canta Quero ouvir Você deve estar Com medo Com medo Com medo Contar E se o amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora De amar Cresceu a cena A gente sente Quando tudo acabou Todo encanto Da paixão Sumiu Sentimento Que só deu Coração Você deve estar Você deve estar Com medo De Contar E se o amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora De amar Só quem tá bebendo Bota o copo pra cima Que eu quero ver Quem tá tomando Uma comigo Nenhuma carta pra lembrar E nem o anjo Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso Eu preciso Só saber Vai que é o bar da Priscila Senna Vamos beber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou O preto, né? Obrigada Vale agora Vale agora Meu amor Vale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Eita porra Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Aqui é o bar Cada hora de virar o copo Meu grande amor Diga pra mim Obrigada Obrigada Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Vamos beber Que eu quero é cachaça Mulherada, hein? Mulherada comigo agora Não me mande embora Eu não sou sua amante Sou sua mulher E venho lhe buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Eu pego essas quengas E quebro no pau Eu rodo a baiana Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago sua bebida Só rouba seu carro Sua comida Por isso eu quero e tenho o direito Por isso eu quero e tenho o direito E ter você Homem salvado pra ver Eita porra Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento Nesse apartamento Você não entra mais Olha o que eu quero é cachaça Olha o que você me fez Foi me trair Agora arrependido que é bom Já deu Já deu Cansei dessas mentiras mal contadas Cresci e não acredito Mais em contos de fadas Não adianta Não adianta Vem com bacharia Morreu A mulher é carinhosa Fiel Pego a levador A sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro A partir de agora eu tô solteira Chame o táxi que ele vai pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Se o homem Você é verdura e pura pra me ver Obrigada Vamos fazer uma foto hoje Posso encerrar o bar da Priscila Sena por aqui? Posso encerrar já? Ou não? Não? Então vamos beber! Foram tantas indiretas Nem percebi Obrigada Sempre estive aqui Que ouvi as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse que eu estava no seu coração Diz! Eu perdi a chance Eu perdi você Eu perdi você Não foi o que eu quis Mas são dos abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Eu perdi você Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi o que eu quis Mas são dos abraços que eu ganhei Aí tu Até me fuder Vai que é o bar da Priscila Sena Viu a cigana Leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Eu ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Livrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra conta Pois como se me olhar Alô Andrade da World Pois como se me olhar Eu me apaixonei Valeu a pena Inspira Esse é o grande amor Seus sempre sonhentes Vou te amar Pra sempre Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre Tudo que eu preciso Só você pode me dar E uma cigana Leu a minha mão Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te der Podem até te dar Algum prazer Mas pode até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Eu tô tomando cerveja Não vem me chorar não Porque eu tenho show amanhã Porra Não Mas não vai me esquecer Eu tô tomando cerveja Não dá não Eu vou ficar Guardando no seu coração Nas noites fria Solidão Saudade vai chamar Meu nome Eu vou ficar No verso triste De paixão Em cada sonho De verão No toque Do seu telefone Eita porra Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Eu bicho sozinho Preciso de você O Deus como eu te quero Não posso te perder Eu sinto muita sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor E dá falta no seu beijo Mata o meu desejo Tira essa dor De dentro do meu coração Mata o meu desejo Muito bom! Quanto tempo o coração E o sinônimo de amar Um aroma de amores pode haver Espinhos É como ter milhões de mulheres Ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde há felicidade Destaque hoje em granito O amor é feito de paixões Quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos O amor é feito de paixões E quando pede a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Não sabe quem vai machucar Não chore por mim Não liga pra mim Não liga pra ele Não liga pra ele Chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar Um destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Vem se em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Vem se em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Vem se em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pra ele, não chore por ele Eu não vou negar, que sou louco por você Estou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar, sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu não vou negar, minha fantasia 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 Que faz eu entender Que a vida é nada sem você Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Lindas Então bebendo comigo, amei Vamos tomar uma Eu não vou negar, minha fantasia 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 Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas o seu fixe Eu sinto algo muito lindo Deixeu comigo, eu sinto algo muito lindo Migas e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você não mais ser Sinto algo muito lindo Deixeu comigo, eu sinto algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Fazer amor Se tudo isso vai durar Eu não sei Toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Sinto o que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Sente algo muito lindo Mexeu Fala pra ele Fala pra ela Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Eu me encontrei Quando encontrei você em mim E se tudo isso vai durar E se tudo isso vai durar É amor É amor Não sei Não sei Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E tudo isso vai durar Eu não sei Obrigada Obrigada Quando você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Tudo isso querendo Mas foi o suficiente A invitar Eu sofri Ficar maluca por você Na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação que eu já Se tudo isso vai durar Se eu tiver vindo é porque eu tô feliz Eu tô feliz e que acabou nós dois Aproveitando que eu tô sozinha Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que falei E por dentro Ai, foi o suficiente pra inventar Eu sofri Ficar maluca por você Na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade que não quis te atender A melhor sensação Fui ver que lindo eu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz e que acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação Que eu já senti Fui ver que lindo eu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz e que acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteira Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz e que eu tô feliz Aproveitando que eu tô solteira Não me demor Priscila Senna Bota o copo pra cima Só quem tá bebendo e tomando uma comigo assim, ó A melhor sensação que eu já Fui ver que lindo eu Fui ver que lindo eu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô Eu tô feliz e que acabou nós dois Aproveitando que eu tô bebendo é porque eu tô feliz e perguntar Puta que pariu Cês são foda Vamos beber Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Não ia ser passageiro Eu abro em navios Aí é perfeito Me lavei a Mas o infeliz do teu cheiro De geral na casa doido O coração me esqueci E no supermercado comprar um beijante que o meu acabou Mas o material dele fez a limpa sujeira não limpa a mão Lave a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro De geral na casa doido O coração me esqueci E no supermercado comprar um beijante que o meu acabou Mas o material dele fez a limpa sujeira Não limpa o amor Não limpa o amor Não limpa o amor Que o meu acabou Mas o material dele fez a limpa sujeira Não limpa o amor Granito Todo mundo no chão pra mim Chão Que Deus Que Deus abençoe e proteja cada um de você Valeu Até a próxima Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí